O Ministério do Transporte na Comunicação executa o ano por cento no Reço do Embarçamento do Estado de Nariúrua e o Reço de Há. E a segunda-não, o Ministro do Transporte na Comunicação, Miguel Manitelo, falou a audiência pública, o membro deputado Cira, comissão e, né, betrata assunto infraestrutura e a sala ex-edifício Ministério do Finanças. Foi de alguma discussão com a proposta OGE Riurorão Reslima na execução OGE Riurorão e o Reço de Há, o Ministério do Transporte na Comunicação. Remata a discussão, o Ministro clarifica com a boa execução OGE Riurorão Reslima, que atingiu na porcento nenhum ressem idade. No programa para agradecer a NBC implementa e atingiu na Ngoin, ligado ao orçamento Riurorão Reslima, que o governo propõe o Ministério do Refere. A execução do orçamento geral está em 2024, e em 18 de outubro, atual, 61%. Se aumenta a obrigação, é 70,9%. A atualidade, quer dizer, OGE Riurorão Reslima, 61%. O projeto será, né, bem, agora, e a aloca em 2024. Nemos, né, execução, né, né, taça execução, né, sequi, E a razão, né, mas a razão importante, ele não é que o processo será verificação e a ADN, também a ADN, lá, os projetos será o CMTC. Haremos projetos novo, guida, os linhas ministrais selo, então, contribuímos para a execução do projeto, né, tarde. Sorinselo, presidente da Comissão E, deputado Marcos Xavier Moss, salienta, quando o programa será, né, bem, o Ministério, né, ato implementa e a futuro, principalmente, o projeto Cabo Submarinho, deve ter plano, se implementa e atingiu na Ngoin, então, o governo prevêmos o orçamento do projeto Riurorão Reslima. Então, a execução, né, foi, atingiu 60, né, 61%, então, a execução, né, sai de todo ano, mas, em dezembro, a execução, né, atingiu 80, 85%. Em 2025, nós, Cabo Submarinho, nós, Belé, está lá na Timor, então, se eu tenho reservado, a linha de internet, 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 a быть, Beto. Então, o portador, a ser Nebel, a que é, né, belé, a seguramento, molé, Cabo Submarinho, belé, instalado, e temer aí. Relembra, fala, que, a tina, é, que a partir da格段ha, o Parlamento Nacional aprova o OGE, com o Ministro da Transporte e da Comunicação, com o montante milhão, sanores, em rua, Liu, com o dia, ao clero, com o programa cirajas, salário no vencimento, milhão, tolores, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.